Seu nome? Karina Tudo bem, Karina? O que foi que aconteceu? Karina? Você veio com quem aqui, Karina? Meu marido O que? Meu marido Tá aqui? O que você tá achando do show? É Tá legal? Uhum Mas o que aconteceu? Seu cabelo tá bonito, eu quero usar esse shampoo pra mim Dá certo ou não? Não Vai brilhar tanto que o seu? Acho que não Não? Tudo bem? Tudo bem O que foi? Ainda tá ruim o cheiro? Minha esposa adora É Que bom E aí, tudo bem? Tudo bem Prazer, Eduardo Como vai? Vou bem Tranquilo? Tranquilo E aí, já tinha ouvido um show de hipnose antes? Não Tá gostando? Uhum Uma coisa diferente? Uhum Uhum Você passou perfume? Passei, minha esposa me deu esse perfume, que bom, né? Aham... É um cheiro. É um prazer, prazer mesmo, hein? Que perfume você usa? Malbec? Malbec... Trouxe aqui um pó hipnótico, é verdade, olha só que bacana, esse pó, toda vez que a gente joga no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de transe que vocês estão. É muito bom, olha só. 3, 2, 1, olhos abertos? Tudo bem? Olha só o pó hipnótico, conhece? É um pó muito legal, toda vez que a gente joga no rosto de vocês... 3, 2, 1, olhos abertos? Tudo bem? Só quando joga o pó, tá? Olha só... Muito bem, olha só. Muito bem, olha só. Boa noite. 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 Você que sabe. Um, dois, três. Ai, não vai. Só jogar. Muito bem. Uma salva de palmas. Lembra que você tem o pó mágico, Ariz. Você tem o pó. Se você quiser ficar conversando aqui, a gente fica. Não tem problema. Você que sabe. E o pó faz você dormir. Melhor não conversar mais não. Não? Então tá bom. Você que sabe. Senão a gente fica aqui conversando. Sou suspeito pra falar. Já pode jogar, né? Você que escolhe. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo. Inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1. Turma. E aí, gostaram já. E aí, estávamos. E aí, estávamos.